A CIDADE NO BRASIL E vocês pedem ajuda e os espíritos lhe ajudam Aqueles espíritos não são os teus mentores, hein? São os teus obsessores São os espíritos mortos e não os desencarnados Vamos pegar aqui uma literatura? Vou tirar aqui Doutor André Luiz Reencarnação, aliás André Luiz é um pseudônimo Mas na verdade, na literatura Você pode buscar nos livros de ciência Ele tem um diploma Ele é assinado como o senhor Doutor Carlos Chagas Vocês conhecem ele? Quem tem coração Com o problema de doença de Chagas aqui? Tem nenhum Cortador de doença de Chagas? Vocês conhecem? Então esse cara foi que descobriu a doença de Chagas Certo? O tal de? Barbeiro Barbeiro, né? Porque ele dirige o mal, né? Então o Carlos Chagas Ele acreditou muito na sua ciência Era bambambã O orgulho se limantinha E o caboclo Com toda a assistência dos colegas O caboclo morreu A mamãe dele Fazia prece atrás dele Fazia? Você viu o filme? Vê o livro? Aí fazia prece Muito bem Doutor André Luiz Enquanto estava ligado Ao seu próprio conhecimento A si mesmo Ele Viveu aonde? No umbral O umbral é um lugar infernal Claro que não É onde você vive o processo das ilusões Tanto é que ele se banhava no lixo Na lama E achava que era água potável, né? Certo? Quando ele se saturou disso Ele percebeu que tinha alguma coisa diferente Ele estava cansado das suas tentativas Sem êxito E ele Pediu No seu interior Ele pediu ajuda Ele pediu ajuda pra quê? Pra morrer ou pra desencarnar? Pra desencarnar Onde é que foi feito o desencarno dele? No hospital E para o processo de desencarno Foi dado pra ele medicação E a grande medicação era Fluídica Era Era Força do bem agindo Porque o bem e o mal existem Você sabe o que existe? Existem as duas forças O mal e o bem são divinos? São São? São, né? São? São Não Mas não são divinos O bem é divino O mal é humano O mal é humano Criação mental Erro Por isso O mundo de expiação É sem prova E acontece Doutor André Luiz Elevado Quando ele se debate Ele diz que ele tem diploma Tem isso Tem aquilo E tal Ninguém leva a sério O que ele fala E dá pra ele Uma Aguídeo Se ficar na boca Não vai lá com a boca Né? Tá certo? Aí ele fica ali E ele pelo processo Tá pra ajudar O seu desencarno Deram pra ele o que? Trabalho Vai trabalhar Caboclo Pra quê? Porque é na relação Eu com você Que eu me ajudo A desencarnar Tudo muito bem Feliz da vida Tá lá Tá em terceiro Estudou Melhorou o padrão dele E equilibrou-se Ele achou Já achou Bambam Tá? Já posso até dirigir Essa colônia aqui Aí Vamos meter Colocaram ele aonde Numa prova dos nove Aqui muita gente Fala prova real Mas meu tempo É prova dos nove Né? Dez nove fora um Outro nove fora dois É isso Bom O que que aconteceu ali? Pegaram o André André hoje Você tem uma missão O que mais você gosta Na terra? Ele disse Eu sinto muita saudade Da minha mulher amada Lindona Bonitona Deixei ela lá Né? Os filhos Aquela coisa Nada toda Né? O André se prepara Não precisa de mal Não precisa de nada Né? É com lenço Sem lenço Sem documento O André vem Né? Bonitão Quando ele chega Na casa dele O Jardim Florido Hum Acho que um dovo alemão Se ela quer Cachorrão desse tamanho Parece a musa Do Roberto Carlos Lhe sorriu latindo Né? E ele No portão Todo feliz Ali esperançoso Quando ele chega lá Ele vê a mulher amada Nos braços De um argentino Se fosse brasileiro Pelo menos Se fosse brasileiro Pelo menos Uns fora que é italiano Não é pra mim Rejeitar Aí O que que acontece ali? O André olha E diz esse bendito O que que ele tá fazendo aqui? E aqui aparece o Evangelho de Jesus Conserta-se com teu irmão Enquanto ele está diante de ti Senão ele levará vocês Aos tribunais E o André não aceitou isso O André disse Eu vim ver você Minha mulher Minha família Mas encontrou o homem No meu lugar Que história é essa? E ele se revolta Fica todo triste Ele que era luz Ele que Todo bonitão Ele começa a morrer E por força de atração Ele é levado pra onde? Pro umbral de novo É lá que ele vai morrer É o desencarnado morrendo Quando ele percebe ali Ele diz só para Zona de perigo Eu tenho que reverter isso aqui Ele com as suas próprias forças Utilizando o ensinamento desse cara Bem-aventurado ao homem de boa vontade E ele se ergue Ao ele se erguer Ele volta Volta lá Entra A empregada percebe a volta dele Aí ele chega pro argentino Que diz Tu é filho de Deus Aí tira do seu próprio fluido O seu próprio bem Ele utiliza a água Como magnetização Como Forma de conteúdos Do seu magnetismo E Vai pro argentino Bebe Aí já bebi Bebe de novo Aí Já estavam Bebendo de novo E assim a noite inteira Terminou a noite A jarra que era De dois litros E a bolsa E nem uma guta A mulher A viúva Do André Agora esposa Do argentino Quando olhou Diz Pronto Ele morreu Fulano Fulano Ele nada Fulano A iracosta Por que você está me chamando tanto Eu achei que Deus Já tinha tirado Um segundo de mim Se não Eu estou feliz da vida Estou muito bem E tal Por que André Luiz Ajudou Reconheceu O segundo marido Da esposa dele O seu bem amado Como Filho de Deus Tudo que fizeres A um dos meus Pequeninos É a mim Que está fazendo E O segundo Marido Da esposa De André Luiz Foi O tutor Da sua libertação Do seu processo De desencarno E aqui Ele sai feliz da vida Aí a empregada Observa E diz assim Vai por Deus Por por André Ele vai Quando chega na porta Os amigos Percebem E dizem Ele venceu Bateram a prova André Você passou pela prova Agora sim Você é desencarnado Até então Você estava morto Passou pela desencarnado Mas o desencarnado Meia boca Está passando por uma prova Passou pela prova E agora você está liberto Entenderam aqui O que é desencarnado O que é bolo O que é isso O que é mais Morrer Meninado É muito fácil O danado É desencarnado É muito fácil É muito fácil